Troco de nome, Doce Encontro 2024 E quanto der vou dividir e cada um pro seu lugar Arruma outro cara pra enganar e ficar nessa vida aí Se quer mentir e acreditar Troco de nome, Se eu te atender E acreditar em você, E acreditar em você Troco de nome, Se eu te atender Um, Dois, Três, Vai Troco de nome, Se eu te atender E acreditar em você, E acreditar em você Troco de nome, Se eu te atender Um, Dois, Três, Vai Se não me engana não, Se me ligar vou atender Respondendo, não tem Ninguém com esse nome Ninguém, Ninguém Fiz sim o colchão de casal Centro de lugar da roupa, Se me novo e já era Ninguém, Ninguém com esse nome Ninguém, Ninguém Vou devolver o apelo e o cargo anunciar E quanto der vou dividir cada um pro seu lugar Arruma outro cara pra enganar e ficar nessa vida aí Se quer mentir e acreditar Troco de nome se eu te atender E acreditar em você E acreditar em você Troco de nome se eu te atender Um, dois, três, vai, troco de nome Se eu te atender E acreditar em você E acreditar em você Troco de nome se eu te atender Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai, troco de nome se eu te atender